Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Rocket League. E, curiosidade, hoje estou aqui com o meu Octane padrãozinho mesmo, Octane normal, tá ligado? Aquele Octane que eu jogo no meu dia a dia, porque hoje eu vou jogar ranqueadas padrões, né? Eu vou jogar só umas partidas ranqueadas de boa com o meu Octane aqui suavão, beleza? Então eu vou procurar aqui todos os modos de jogo e assim o primeiro que achar eu volto aqui com vocês. Eu acho que os gringos jogam mais 3x3 do que o resto. Estou tirando minhas próprias conclusões. Vamos que vamos. Não tem nenhum amigo, né? Esse aqui não é o solo standard. E eu sou o único não estadunidense aqui no server. Deixa eu tirar aqui para o lado. Beleza, cheguei antes do cara. Se eu acertasse o gol, seria o gol. Mas já que eu não acertei, então foi gol. Caramba, mano, que chute. O cara estava de um ângulo muito estranho. O cara estava no Great Pass, mano, o tanks. Nossa, o cara pegou de um ângulo bem difícil. Foi um gol bonito. Vamos lá. Um Azeritio, um Azeritio. Mostra o H, né? Do lado do nome. Porque eu estou com o Alpha Console usando aqui o meu Alpha Boost. Ô, louco. Vai, pode ir, brother. Pode ir, brother. Ih, ele está sem boost. Beleza. Belezura. Ai, ai, ai. Ei. Aê, conseguiu o block. O que importa é conseguir o block, sonho. Vai, teammate. Nice, nice. Ah, esse aqui é minha. O quê? O cara chegou antes, mano. Como assim? Não sei. Ah, ele não vai pegar. Toquei muito forte, você é louco. Vou voltar aqui antes que a gente tome um golzinho. Vamos ver se ele vai... Nosso cara, eles vão me bater. Esse aqui é minha. Ai, não. Errei. O cara também foi no block. Ih, aí. Aí tomamos. O cara roubou ali também. Mas dá nada. O cara falou do boost. De boa, mano. Sem problema. Vamos lá. Vamos lá que a gente está meio entrosado até. Só falta... Não desperdiçar a oportunidade. Os caras tiveram uma chance e foi um gol. Negócio... Gol. Boa, gold. Nice. O cara já fez aquele gol de kick-off, né? Kick-off ali do velho Gabs. E o cara completou. Great pass, thanks. Metiu duas assistências, né? Digamos que não foi assistência. Foi tipo meio cagado. Mas está valendo. 2x1. O que importa é o resultado. Esqueminha. Nossa. Gol. Não. Não, comigo não vai entrar essas bolas. Jamais. Opa, o cara errou ali. Não. Ai. Não, não, não. O que? Agora ela agou. Agora o ping aumentou. O que está acontecendo? Boa. Boa, boa. Vou pegar o boot aqui já aqui. O cara não pegou. Hum, essa era a melhor minha, mas tudo bem. Tudo bem. Ih, o cara errou a bola. Ah, bom. Se o cara fizesse o gol daquele ângulo ali, o cara seria um god. Ó o Sealy, ó o Sealy. Ô, louco. Caramba. Golaço. Que passe, mano. Nice. Que passe do cara do meu time. Do Sealy. Olha ali. Uh. Uh, ele deu aquele toque que tirou completamente do goleiro ali. Você é louco, mano. Belo passe. 3x1. Então que vamos. Não fiz nenhum gol, mas acho que eu estou jogando bem. Dei duas assistências e estou no esquema do time. Ah, agora o meu kickoff não foi tão... Nossa, mano. Ferrou. Não. Ah, o cara bateu em mim. Boa. O cara me interrompeu ali na área da bola. Esqueminha. Ah, não. Que azar, mano. Não creio nisso. O que que está acontecendo? Sai, bola. Mano, eu fui chutar, o cara estava tipo no ar e deu nele. No cara do meu time. Vai. Hum. Voltar aqui. Esqueminha. Tirar a bolinha para o lado. Ok, o cara deu o toque. O negócio é administrar um pouco o resultado também. Não sair loucamente rushando. Ah, nice. Gol. Boa, mano. Eu só estou aqui para completar time para dar assistência. Porque gol eu não faço. Outro gol do gold. Beleza, eles deram forfeit. GG, mano. Primeira partidinha aqui deu vitória. Deu bom. 3x3 normalzinho. Era o que menos tinha rating aqui do meu time. Mas beleza. 2x1 e 2x1. É, estava equilibradão, né? Essa partida aqui foi boa. A gente ganhou aqui 4x1. Vamos aqui procurar outro modinho aqui. Qual modo achar, nós vamos que vamos. Então assim que achar a partidinha, eu volto aqui com vocês. Solo Standard também, né? Porque é só nesses modos aí. O cara vai na bola. Ok, ok. Sai. Aquele toquezinho para completar aqui. Aí, beleza. Tirei do cara. Gol. Ai, não vou nem voar antes que eu erre. O cara podia ter furado aquela bola, né? Se ele fura, é o meu golo. Isso aqui é minha. Aquele toque para cima, pegar o boost. Ah, não. Nunca queria pegar. Me emocionei agora. Eu estava... Nossa, não foi gol. Parecia que ia entrar ali. Eu me empolguei no lance. Isso aqui é minha. Vou para o ceiling. Vou para o ceiling. Vai, alguém? Alguém? Ah, quase. Não deu. Acho que os caras não estavam esperando o meu passe do ceiling, né? Vai lá, teammate. Tem o flick? Ou não. Um golaço. É o Oi. O nome dele é Oi. Agora que eu vi. O nome do cara é Oi. E ele não é BR. Ele não é BR. Pelo menos pelo ping, né? Pode ser que seja um BR que mora lá para os Estados Unidos. Canadá? Quem sabe, né? Porque o nick dele é Oi. Ou é tipo OL maiúsculo. Pode ser também. Pode ser... Não, OL minúsculo, né? O maiúsculo é... Tem a... Tem assim embaixo. Ok, esqueminha. Sai! Vamos pelo menos tentar fazer um gol nessa partida, né? Já que eu não fiz na outra. Fazer um golzinho nessa seria bom. Sai! Ah, o cara bloqueou bem. O cara bloqueou bem. Peguei uma bucha aqui. Vai lá, teammate. Nice, mano. Ah. Eu me apavorei agora. Achei que o cara do meu time ia ir tocar. Quase que eu não fui na bola. Boa. Vai lá que eu confio. Esqueminha. Ferrou. Ah, o cara acertou ainda. It's the ping. It's the ping. Ih, aí se empolgou, hein? Aí se empolgou demais. Vai na bola, teammate. Nice, nice. Que bloc. Ah, não entrou, mano. Mano, as bolas não estão entrando hoje comigo. Pra que fazer gol? Pra que, né? Mas foi um belo passe do cara do meu time. Sai. Que é o dunk. Ah, não vai dar. A bola foi muito rápida. Não tinha como... Uh, quase. Nem vi o lance, mas... Tudo jeito foi quase. Que é minha. Ah, não entrou de novo. Não entrou de novo. Vai lá na bola. Hum, boa. Isso aqui é minha. Vou chegar antes. Beleza. Deu pra fazer o pinch. Sai, 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 sai. Boa, mano. Nossa. Achei que ele ia no boost. Hum, tô sem boost. Need a boost. Need a boost. Calma. Ninguém veio. Ei. Ó, tirei de um. Ah, se eu conseguir o block aí ia ser bonita a jogada. Tirei de um cara lindamente ali. Que é minha. Não podia errar essa bola, senão... Ia dar problema. Vai lá, vai lá. Boa. Não. Boa. Não, ele errou. Ele errou o gol. Calma, de boa. Aí eu tava sem boost pra pegar aquela bolinha. Se eu tivesse boost era... Era caixa. Vai lá. Vai. Beleza. Vamos deixar ele na bola. Ver se ele consegue o block. Quase. Boa, mano. Aí, explodiu um deles. Nice, nice. Tamo sofrendo um pouco de pressão, mas... Normal. Ai, foi mal. Foi mal. Então vai na bola. Pode ir. Pode ir, jovem. Ih, ele errou. Ele errou. Boa, boa. Partida equilibradinha, hein. Nossa, quase que foi o gol de bloco do cara. Sai. Fio da mãe. Fio da mãe. Beleza, cara. Chutou. Boa, teammate. Ficou um pouquinho mais recuado. Vai sobrar qualquer... Um minuto, mano. Um minuto. Ih, ele errou. Isso que é mim. Ah, eu quero muito fazer um gol, mano. Eu não fiz gol ainda. Pegar o boost aqui do fundo. Boa. Ah. Não foi. Mas primeiro vamos concentrar aqui pra vencer a partida, né. Errou, beleza. Beleza. Esse aqui é minha. Ó, o cara chegou antes. O cara chegou antes. Mas o meu time tá nice, mano. Meu time tá nice. Boa. Boa. Nice, mano. O oi. É o oi. É o oi. Nice one. Foi direto da parede? É, foi direto da parede. Até eu pensei que o outro tinha completado, mas foi direto. Estou bem. Estou no cantinho. Beleza. Deram fort faith GG, mano. Duas partidas, duas vitórias. E as duas eu fiquei em último do time, mas acho que eu joguei bem. Porém, eu não fiz nenhum gol, né. Esse que foi o problema. Eu não ter feito nenhum gol, tá ligado? Ó, o page divisão aqui. Divisão 2, diamante 2. E tá nice, mano. Foram duas partidas boas aqui. Duas vitórias. Então, tô feliz. Tô feliz, mano. Mas então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se quer deixar seu like, porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.